Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é Aprenda como perder gordura abdominal e definir o seu abdômen. Conquistar aquela barriga sarada. Ai professor, eu já faço dieta, eu já faço exercício e mesmo assim é difícil perder gordura abdominal. Eu não consigo deixar meu abdômen lá com quadradinhos. O que eu faço? Essa é uma pergunta que eu recebi hoje, hoje mesmo. Já treina, faz dieta e mesmo assim não consegue definir seu abdômen. Então eu quero trazer aqui dois motivos que não te deixam definir o seu abdômen, perder gordura abdominal e quero também te mostrar qual a melhor forma de fazer isso. O primeiro grande erro que está ligado às pessoas tentarem e não conseguirem fazer, eliminar a barriga ou definir o seu abdômen, está em fazer muitos abdominais para atingir esse objetivo. Quando você faz muitos abdominais, inclusive tem um estudo, vou deixar aqui abaixo para vocês, onde ele coloca que se você fizer muitos abdominais por dia, você não perde nada de barriga. Nem gordura abdominal, nem circunferência de abdômen. Sabe por quê? Porque para perder a barriga, você precisa perder a gordura que está na frente do seu abdômen. E quando você faz abdominal, você trabalha só o músculo que está por trás desse abdômen. E esse músculo que está por trás, ele não utiliza a gordura como fonte de energia. Então o que acontece? Você fica ali só trabalhando o músculo e não perdendo nada de gordura. Ah, professor, mas o meu abdômen vai ficar forte ali por baixo, então, né? Sim, ele vai ficar forte por baixo, mas vai ter uma camada de gordura que está bloqueando o teu abdômen de ficar sarado. Mas eu tenho mais um estudo do Scamilla para trazer aqui para você. Que o que são? Os abdominais tradicionais, convencionais, não são os melhores abdominais para fortalecer o seu abdômen. Existem outros abdominais, como os que eu passo para os meus alunos, que não são aqueles abdominais de ficar fazendo flexão de tronco para fortalecer o seu abdômen. E, além de tudo, tem um estudo do McGill em 2010 que mostra que esses abdominais convencionais, além de não te ajudar a atingir o seu objetivo que você deseja, ele pode ser talvez mais prejudicial do que benéfico para a sua coluna. Pois o excesso de flexão de tronco pode afetar o seu disco vertebral e, dessa maneira, tem que causar uma hérnia de disco. Então, os abdominais tradicionais não é a melhor maneira de você conquistar um abdômen definido. Talvez seja a melhor maneira de você conquistar uma hérnia de disco. Erro número 2. Não fazer o treino aeróbico da forma adequada. Ai, professor, mas eu passo horas na academia fazendo esteira, bicicleta para perder a gordura abdominal. Então, você precisa entender isso daqui. A melhor forma de perder gordura não é através de aeróbicos contínuos de longa duração. 20 minutos, 3, 4 vezes na semana são mais eficientes do que você passar horas na esteira. Quando você passa horas na esteira, você apenas está consumindo gordura e caloria durante aquele momento. Uma hora por dia, isso se você for 5 vezes por semana, enquanto se você fizer um treino bem orientado, voltado para você, de acordo com as suas individualidades, o seu condicionamento físico, feito em forma de HIIT com momentos de alta intensidade e de baixa intensidade, você acelera o seu metabolismo. E você acelerando o seu metabolismo, você passa a queimar mais gordura durante o dia todo. Não só durante o exercício que você está fazendo, mas nos momentos seguintes, teu corpo passa a ser mais gastador. Você tem que entender que você baixa a ingestão calórica com a dieta e você deixa o seu metabolismo mais acelerado, mais potente com o exercício. Então, você precisa combinar a alimentação e o exercício. Porém, esse exercício precisa ser feito da maneira correta. E detalhe, tem gente que acredita que não precisa fazer aeróbico. Só musculação já serve. Tem estudos que comprovam que a melhor maneira de perder gordura, muitas vezes até 7 vezes mais, é combinar a musculação com o exercício aeróbico. Se você faz só musculação e não está conseguindo perder gordura, coloque um treino de HIIT junto nesse teu treino. Isso vai potencializar os teus resultados e vai acelerar o teu ganho, da tua barriga sarada. Se você quiser mais informações para transformar a pochete chata em barriga sarada, basta me chamar pelo meu e-mail ou pelas redes sociais, que eu vou te mostrar como os meus programas de treinos podem te ajudar a atingir o seu objetivo. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com algum amigo que está querendo lá trincar o abdômen, está se esforçando e não está conseguindo, porque às vezes um detalhe é o que está separando ele do sucesso dele conseguir o que ele deseja. Fechado? Um abraço e até a próxima!